Nesse vídeo eu vou ensinar pra você fazer essa camiseta totalmente grátis, então fica até o final e já sabe, deixa seu like, se inscreve e bora pro vídeo. Você ainda compra Robux no Roblox? Passa na Freezy Community, o link está aqui fixado nos comentários. Melhor loja de Robux barato entrega na hora e também você pode ganhar Robux grátis, o link do meu perfil. Eu vou ensinar você a fazer essa camiseta aqui totalmente grátis, então fica até o final pra você entender tudo certinho e aprender a fazer várias camisetas. Bora lá! Já estou aqui com a minha skin de noob pra ensinar pra vocês como se eu não tivesse nenhum Robux e vou fazer essa skin do zero, beleza? Essa camiseta. Vamos aqui agora em cabeça e corpo, eu vou deixar quadradão galera, que é bem mais da hora que fica o corpo, tá? Que eu acho, é a minha opinião, aí vocês deixam do jeito que vocês quiserem. Vou deixar aqui quadradão o bacon, certinho, beleza? Agora o que vocês vão precisar galera, é vir aqui no mercado e pegar duas camisetas, tá? Vocês vão vir aqui em camisetas, aqui não, roupas, camisetas clássicas, tá? Vamos clicar em roupas, camisetas clássicas e vão deixar aqui no filtro a faixa de preço, vocês falam com 0 e 0 e aplicar. Aí vocês vão precisar dessas duas camisetas pra fazer, vai depender do seu gosto. Tem a camiseta de manga curta e a de manga comprida. Essas duas dão super certo, vai de você qual que você quer usar. Aí você faz o seguinte, beleza? Já peguei as duas já que eu já tenho. Eu vou agora aqui em personalizar, vou aqui em roupas, aqui camisetas clássicas e vou deixar a camiseta de manga curta aqui, que é a que eu acho mais da hora pra fazer esse estilo de camiseta. Agora vocês vão fazer o próximo passo. E no Canva, muitas pessoas reclamaram que eu tava fazendo Photoshop e Photoshop é pago, né? Eu vou ensinar em uma versão aqui que é gratuita pra vocês. Vocês vão no site aí, no seu celular ou PC, vai no Google e pesquisa Canva. Essa palavra aqui, ó. Eles clicam aqui no primeiro. Aí vai aparecer desse jeito aqui, ó. É muito importante você conectar a sua conta pra você não perder nada que você vai fazer, porque ele grava tudo automático, tá? Pra você. Aí você faz o seguinte, coletou sua conta, vai tá desse jeito aqui no seu celular ou PC. Você vai apertar aqui no tamanho personalizado aqui em cima e vai colocar aqui, ó. 512 por 512. Esse é o tamanho da camiseta, tá? Que nós fazemos. Criar novo design. Apareceu novo design aqui, ó. Beleza, desse jeito tá tudo em branco. Vocês vão apertar aqui em elementos aqui, ó. Nós vamos usar esses dois elementos aqui, ó. Esse quadrado e esse coração. Bom, é só você dar um clique aqui no quadrado e ele vai aparecer aqui no meio já pra você. Você aperta aqui no meio, aqui na parte da cor e coloca ele preto. Agora é só você vir aqui e aumentar ele do tamanho, cobrindo toda essa parte branca. Vai até passar um pouquinho, não tem problema, tá? Ó, pode deixar pra fora assim pra você ter certeza que cobriu tudo. Pronto, a primeira parte já está feita. Agora você vai vir aqui em texto. E inserir título. Agora vai colocar a letra I aqui maiúscula, ó. Tá, ó. Desse jeito. Agora você aumenta ela um pouco. Lembrando, ah, eu tô com preguiça de fazer essa camiseta que você tá fazendo, nariga. Você vai fazer o seguinte. Vai vir no meu Discord. Entra no meu Discord. O link tá fixado no primeiro comentário. E você vai lá e baixar essa camiseta que eu vou deixar disponível pra vocês baixarem lá. Tá bom? Pra vocês criarem. Agora vocês clicam aqui, ó. Nessa parte de fora pra vocês mexerem o I, tá? Se vocês acharem que já tá o tamanho certo. Ó, o meu tamanho é bom. Eu acho que esse daqui já está ótimo. Cliquei aqui. Agora eu posso mexer ele pra onde que for. Tá vendo esse quadrado em volta aqui, ó? Que apareceu. Isso é a margem, né? Pra você deixar certinho lá no seu personagem. É... A sua camiseta aparecer lá certinho. Não tem erro. Aí você sempre se baseia nela, ó. Tá aqui, ó. Vamos criar aqui dentro dela. Vamos pra cá. Deixar aqui. Ou mais pra cá, ó. Se você quiser. Aí, beleza. Agora, vamos pegar o coração. Vai aqui em elementos. E aperta no coração. Ele está aqui. Não tá aparecendo porque ele tá na cor preta. Junto com o fundo. Clica aqui na cor e deixa ele vermelho. Agora é só você arrastar aqui pro lado, ó. E centralizar ele junto com o i. Beleza. Agora vocês vão clicar aqui de novo no texto. Tá? E vamos colocar aqui outra... A frase que você quiser. Né? Inserir texto. Aí vai aparecer aqui essa frasezinha aqui, ó. Você aperta aqui. E aí seleciona. E digita a frase que você quiser. Eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo. O pessoal sempre coloca. É... Sua. Aqui é colocar... O pessoal coloca a mãe. Coloca outras coisas. Eu coloco três pontinhos. Aí você coloca o que você quiser. Você pega aqui. Clica aqui fora. Seleciona aqui pro meio. Aqui, ó. Você centraliza. Tá vendo? Aqui ele vai centralizar, ó. E aumenta. Aí vai centralizando. Aumenta de novo. Até você conseguir fazer, ó. Ficar certinho. Do jeito que você quiser aqui. E do tamanho legal, ó. E dá pra enxergar na camiseta. Ó. Aqui pra mim já tá perfeito. Aí o que você pode fazer agora? Só salvar. Você vai vir aqui em compartilhar. Vai vir aqui em baixar. Tá? Ó. E aqui, ó. Tá em PNG. Lembre, galera. Deixa em PNG. E aperta aqui em salvar. Tá bom? Você fez isso daqui. Agora, se você tiver no PC, é só você clicar nessa pastinha aqui. E já aparece aqui na sua pasta, ó. Você vai mover aqui os testes que eu fiz, ó. Até chegar no melhor pra vocês. Eu fiz alguns aqui. E eu vou mostrar eles pra vocês, tá? E aqui, ó. Como eu já fiz esse sua, já tá certo. Eu vou fazer aqui outro, ó. Vou fazer o nariga aqui da forma certa aqui pra ficar melhor. Vou colocar aqui. Nariga. Pera aí, ó. Ficou muito grande aqui. Aí, galera. O meu tá indo pra baixo aqui, tá vendo? Você faz o seguinte. Você vem aqui e clica um pouquinho pro lado, ó. Aí, ó. Até ficar reto. Agora você tem que deixar certinho aqui dentro dessa margem aqui pra pegar lá no seu, tá beleza? Pra pegar na camiseta. Agora aqui já tá perfeito, ó. Eu amo o nariga. Aí eu vou aqui, vou compartilhar de novo. Eu vou aqui em baixar, ó. Lembre-se. PNG. Vou baixar. Aí, galera. Se você baixou aqui no seu, o meu no PC, já vai direto pra essa, pra cá, né? Pra pasta. O seu, no seu celular, vai direto pro seu download aí, na onde você tiver. Beleza? É o download marcado aí pra vocês. Agora, vamos pro passo lá no Roblox. Vamos aqui pro site do Roblox. Tá? Vai lá no Google. Digita Roblox. Aí vai no www.roblox.com. E vai aparecer desse jeito pra vocês. Logo, aí loga sua conta aqui, ó. Vou alugar a minha. Entrar. Ah, nariga, o meu não aparece igual o seu, assim, ó. De PC. Aí você tem que ir no seu celular, lá nos três pontinhos. Porque no celular, você tem que ir nos três pontinhos e vai aparecer. Você rola lá pra baixo e vai aparecer. Ver como desktop ou ver como computador. Tá? Aí vai ficar desse jeito aqui. Aí vocês vão apertar aqui em criar. Aí o seu não vai aparecer assim de primeira. Se é a primeira vez que você tá vindo aqui. Né? O seu vai aparecer desse jeito aqui. De um jeito diferente. O meu não aparece mais. Aí você clica aqui, ó. Nessa parte aqui de cima, ó. Central de Criadores. Clicou na Central de Criadores? Aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá bom? Aí vocês vão vir aqui em Criações. Vai vir aqui, ó. Itens para Avatar. Vai vir aqui em Clássicos. Vai vir aqui fazer o upload de ativo. E vai vir aqui e fazer o upload da camiseta. Onde você salvou ela lá. A minha eu salvei aqui, ó. No Downloads, né? E vou aqui abrir. O nome você coloca o que você quiser. Vou colocar a camiseta. Cuidado com os nomes ofensivos, galera. Nomes ofensivos vão cancelar a sua camiseta. Ou você pode perder até a sua conta. Tá bom? Toma com muito cuidado. E aqui eu vou colocar 6. Tá bom? Aí eu vim aqui e fazer o upload. E já vai na hora lá para o seu Roblox, galera. Para o seu jogo já vai na hora, tá? Vai ficar parecendo que está carregando aqui, ó. Então, às vezes eu fiz os testes aí para vocês. Para ficar do melhor jeito. E essas três aqui, ó. Já está tudo certinho aqui, ó. E eu vou mostrar as três para vocês. E elas também estão no meu Discord. Para vocês baixarem se vocês quiserem. Tá bom? Agora eu vou vir aqui no meu Roblox, tá? Agora é só você vir aqui, ó. Em camisetas clássicas. Vai estar todas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis que eu fiz. Só essas três aqui que estão funcionando. Vou mostrar a primeira, ó. Ó, eu amo calvo. Ficou desse jeito. Coração grandão. Você coloca do jeito que você quiser. Seja criativo, tá, galera? Para você fazer. Aí eu vim aqui, ó. Também, ó. Ficou desse jeito, ó. Ficou muito legal, ó. Ó, eu amo calvo. Aí ficou aqui, ó. Eu amo a sua. Meu, ficou muito legal. E também tem aqui, ó. Eu amo o Nariga. Ó, mas isso aqui ainda ficou um pouco para baixo ainda. Dá para colocar mais para cima. Que nem os outros, tá vendo? Deixa um pouco mais para cima mesmo, galera. Para ter certeza que vai dar certo, tá? Mas vocês viram lá como que ficou. Tá bom? Sempre deixa um pouquinho, ó. Mais para cima, ó. Aqui, ó. Não tem problema, tá? Deixa um pouco aqui mais para cima. Aí vocês salvam. Tá, ó. Vem aqui. Baixar. Ó, já baixei mais um. Aí, ó, galera. Fiz de outro tipo. Outro nome. Beleza. Vocês vão lá. De novo, vou fazer o mesmo processo no Roblox. Já vai estar aqui, já no seu Roblox aqui. E vocês vão fazer o upload da próxima, ó. Vem aqui. Fazer o upload. Vamos colocar isso aqui. Vem aqui em abrir. E vou colocar aqui como set. Camiseta. Set. Ó. Fazer o upload. Já vai direto lá para o Roblox. Já pode ir no seu Roblox. Já vai estar lá, galera. Vamos estar assim, ó. Ó. Já vai até carregar aqui automático, ó. Carregou. E clicou aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Ficou da hora a camiseta aí. Ficou perfeito. Se você quiser de manga comprida, ó. Vou mostrar como que fica aqui para você. É só você vir aqui, ó. Na roupa que você baixou lá, né. Vem camisetas. E colocar a manga comprida. Vou colocar aqui. Vou achar ela aqui. Tá aqui embaixo a minha. Vem aqui, ó. Aí, ó. E ficou muito da hora também, ó. Vai de gosto. E aí? Gostou do vídeo? Deixa seu like. Se inscreve. Tamo junto. Deus abençoe você e sua família. Curte e me segue se gostou. I am on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Fuck you, girl. I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any effort. Do all I can just to show you your special. I'm certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe. Gotta be sick of this guy. Pull up the skirt. Get in the ride.